Sensacional Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando vai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando vai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando vai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem jogando de ladinho neném Vem jogando de ladinho neném Eu não sei por que estou aqui, há uma chuva de incerteza sobre mim. Eu não sei se do meu coração, se me entrego de uma vez nessa paixão. Eu te vejo, mas não sinto o seu toque, não me inveja, por mais que eu te provoque. Claro como o céu nos desperta, lindo como o azul do seu olhar. Forte como o sol no amanhecer. Eu estou aqui pra amar você. Eu nasci pra amar você. Eu não sei por que estou aqui, basta ver no seu olhar pra desistir. Eu não sei por que inciso assim, tá na cara você não nasceu pra mim. Eu te vejo, mas não sinto o seu toque. Não me inveja, por mais que eu te provoque. Claro como o céu nos desperta. Lindo como o azul do seu olhar. Forte como o céu nos desperta. Forte como o sol no amanhecer. Eu estou aqui pra amar você. Eu nasci pra amar você. Estacão do arroz.com Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda não estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. 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 Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde? Tô com saudade da去reira da nossa amizade. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. Descendo, a sua voz tá desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente é de verdade Quando estou longe e senti saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Meu amor, é assim Por favor, fique aqui Alô amor, não sei o que está acontecendo A sua voz tá desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente é de verdade Quando estou longe e senti saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Meu amor, é assim Por favor, fique aqui Tô entrando em desespero Em todo campo eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some Eu sei que ele tá fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ela deixa a cara Ela fala brava Não deixa malando Mal adicionado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que Respeita o término recente Ela tem cabeça Ela é consciente Não sai beijando qualquer boca Que vê pela frente Ela tem o pé no futuro Respeita o passado Mas vive o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Nem namoraria Hum, minha oh's Minha oh's Minha oh's Minha oh's Hum, minha oh's Ela fecha a cara Ela fala brava Não deixa malandro, mal indicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a lei Essa é a lei Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Essa é a lei Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a lei Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno, nem namoraria Todo meu ex Quase concluído o plano de uma Quase concluído o plano de uma Superação É o que eu achava antes de perguntar Pro coração Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente Pepe 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 Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Me chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra mudar seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta e sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força fosse o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria É a sua pátria acima de tudo Eu simplesmente sou mais um garoto E a sua pátria acima de tudo Você tem em suas mãos Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz E a sua pátria acima de tudo Eu estou a Abuja Ainda não sei o povo que é assim Então você tem em suas mãos E o Brasil é o formulation Gostei a galera Eu não vou ser a sua pátria acima de tudo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto